Já não é conversa de um ou dois Sem essa de vamos deixar pra depois É um desejo que está cravado em nossa crença Real feito enchente morte, seca, escândalo, doença É como se os trens rotados clamassem a cada manhã Igual ao golpe de gol no peito do Maracanã Se os gritos de incêndio louvam a água ao invés do fogo Desobedecer as regras, às vezes melhor o jogo Que nem a greve geral, parando pra movimentar Ressaca pulverizando as pedras do quebra-mar Tal qual a explosão bonita nos dias de carnaval Pervor de sobrevivência das feras do Pantanal Clarão de milo invadindo o escuro dos celeiros Milhões de grãos refugindo entre as ilhas dos mineiros Como se os caminhoneiros transportassem nova carga Como a memória e o futuro buzinando nas estradas O bêbado muito louco fica sóbrio de emoção A equilibrista solta a sombrinha e vem pro chão O povo abre a roda e dança, aqui e ali é colar Uma só voz a ciranda, canta pra melhorar Do oi a pó que é o chuí Ciranda Ciranda, povo sem fraquejar De Marajal aos confins dos pampas Ciranda, povo vai melhorar Do oi a pó que é o chuí Ciranda Ciranda, povo sem fraquejar De Marajal aos confins dos pampas Ciranda, povo vai melhorar Mas já não é Já não é conversa de um ou dois Sem essa de vamos deixar pra depois É um desejo que está cravado em nossa crença Real feito enchei de morte Seca, escândalo, doença É como se os trens lotados ramassem a cada manhã Igual ao golpe de gol no peito do Maracanã Se os gritos de incêndio louvam a água ao invés do fogo Desobedecer as regras Às vezes melhor o jogo Que nem a greve geral Parando pra movimentar Rezaga pulverizando as pedras do quebra-mar Tal qual a explosão bonita nos dias de carnaval Vervo de sobrevivência das feras do Pantanal Clarão de milho embatindo o escuro dos celeiros Milhões de grãos refugindo Entre as ilhas dos mineiros Como se os caminhoneiros transportassem nova carga Com a memória o futuro Rosinando nas estradas O bebado muito louco fica sóbio de emoção A equilibrista solta a sombrinha e vem pro chão O povo abre a roda e dança Aqui e ali a colar Uma só voz aciranda Canta pra melhorar Do Oiapoque ao Chuí Ciranda Ciranda povo sem fraquejar De Marajó aos confins dos Pampas Ciranda povo vai melhorar Ciranda Do Oiapoque ao Chuí Ciranda Ciranda povo sem fraquejar De Marajó aos confins dos Pampas Ciranda povo vai melhorar Ciranda povo vai melhorar Ciranda povo vai melhorar Salve Kleber Augusto, salve Aldir Blanc Um grande abraço